E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é a segunda parte das últimas compras que eu fiz e o vídeo levou. Hoje eu vou mostrar os dois Blu-rays que eu comprei e a primeira leva de DVDs. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando a outra parte estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Vamos começar com os Blu-rays que eu trouxe. Novamente, todos os filmes que eles estavam vendendo eram apenas R$10,00. Filmes, box de série, coisa lacrada, coisa semi-nova, coisa usada, tudo R$10,00. Inclusive, os DVDs. E eu trouxe mais dois filmes nacionais aqui para a coleção que eu ainda não tinha. O concurso com a Sabrina Sato e Muito Calma Nessa Hora, parte 2. Como eu já tenho o primeiro em Blu-ray, eu fiz questão de trazer a segunda parte também em Blu-ray para colocar na coleção, sabendo que esses filmes também estavam disponíveis no DVD. Mas eu trouxe aqui, né, aquele negócio, aquele tique de colocar todas as capinhas nas laterais, tudo direitinho, com os formatos certos dos filmes. Agora, pessoal, eu vou puxar os filmes aleatoriamente, só dividir em pilhas os DVDs para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro deles aqui, essa divertida comédia, Coisas de Meninos e Meninas, lançado pela Europa Filmes, é aquela boa e velha troca de corpos, digamos assim. E realmente é troca de corpos. Recomendo também essa comédia. O próximo filme, falando em troca de corpos, Um Dia as Avestas. Eu não cheguei a assistir esse filme, mas o que tudo indica é que na capa já é um filme, parece, tem uma pegada, assim, mais infantil. Então eu trouxe também, né, R$10,00, para ver se é bom ou não. Agora, da parte de suspense, nós temos Patrick, O Despertar do Mal. Eu já tinha visto esse filme e agora eu já tenho ele na minha coleção. Muito interessante também essa história. Recomendo Patrick. Já está aqui na minha coleção. O próximo filme que faltava aqui, da nossa querida Raia dos Baixinhos, só faltava esse longa, para eu completar toda a coleção de Xuxa. Exatamente. Eu tenho todos dos Trapalhões e agora eu posso dizer que eu já tenho todos filmes da Rainha Xuxa, aqui lançado pela Warner, Abra Cadabra, em DVD também. Seguindo aqui em frente, mais uma comédia, que eu acredito ser uma comédia mais infantil, uma família de fantasmas. Olha só. Interessante. Eu achei interessante a capa. E vamos ver do que se trata. Também não assisti. E coloque aqui embaixo nos comentários quem assistiu e curtiu. Mas essa capa é muito legal, essas fotos. e isso me chamou bastante a atenção. O próximo filme, pessoal, inclusive, está lacrado. Easy, Sem Compromisso. Olha só que legal. Eu peguei esse filme, eu acho que deve ser uma coisa rara. Não sei. Pelo menos a Casa Blanca Filmes, eu sempre pego filmes deles e são sempre bons. Eu acho que deve ser tipo daquele de Três Formas de Amar. Deve ser, acho que mais ou menos, naquela linha. Acredito eu, porque eu não assisti ainda. e está lacradinho. Antes era vendido já por R$19,90, que era um precinho bem baratinho. E agora ficou por R$10,00. O próximo vídeo fez parte do acervo da Espaço Vídeo, que foi uma pequena rede de locadoras, que fechou antes, daí o vídeo levou. E todo o acervo deles, à venda, lacrado, foi para lá. E esse era um deles. Estava R$16,90 na época, mas ele foi vendido por R$10,00. E olha só, está lacradinho. E esse aqui também é um clássico. Inclusive a Cult Filmes, a Cult Classic, tem um acervo muito interessante. E eles tinham vários títulos lá. Claro, isso aí é a questão, quem chegar primeiro pega, mas eu consegui pegar alguns. O próximo filme é um documentário. Eu achava que era uma comédia. Mas é Meu Encontro com a Drew Barrymore. Olha só que interessante. Lançado pela Europa Filmes. Coloque aqui embaixo nos comentários quem já assistiu. E eu vou assistir pela primeira vez, inclusive esse filme que tem como extras aqui, só o trailer, que inclusive eu vou assistir. O próximo filme já entra na Ilha do Suspense. A Ilha do Mal, no caso. A Ilha do Suspense. É um filme lançado pela Focus Filmes, uma distribuidora também, independente da época do DVD. E ele trouxe esse daqui. Eu acredito que eu já devo ter assistido esse filme. Mas eu não me recordo, porque a minha memória está um pouco cheia. E às vezes as informações se misturam. Então eu trouxe aqui para assistir talvez novamente. O próximo filme em DVD, acredito ser um pouquinho raro. Inclusive lançado pela Columbia também, Buddy. Estrelado pela René Russo. E tem as criaturas de Jim Henson, lá dos Muppets. Então deve ser interessante. Acho que já é uma pegada mais infantil. Mas eu trouxe aqui para mim. A coleção tem bastante extras na época que a Columbia caprichava nos extras nessas edições em DVD. Buddy. Mais filmes dos anos 80, final dos anos 80, início dos 90. É esse aqui com Patrick Swayze. Que por incrível que pareça, eu já vi várias vezes essa capa nas locadoras. Claro, na época do VHS. E eu não assisti ainda esse filme. Foi lançado pela Buena Vista, que é a empresa da Disney. Tudo que é Disney, vale a pena colocar na coleção. Então está aqui um pai fujão com Patrick Swayze. Versão widescreen. Faltava para mim a coleção de mortos-vivos. A Volta dos Mortos-Vivos Raving. Estrelando o Peter Coyote, pessoal. Então, eu não... O filme, na minha humilde opinião, é horrível, é uma bosta. Mas eu trouxe esse filme aqui meio que para coroar, porque faltava só esse para eu ter a coleção dos mortos-vivos completinha. Então, enfim, faltava só esse. Eu vou levar. É R$10, é Flash Star. Era daí o vídeo e levou. Então, está aqui. A Volta dos Mortos-Vivos Raving. O próximo filme já é um filme raro também, acredito eu, da Disney, que é o Inspetor Bugiganga Parte 1. Inclusive, eu tinha achado a Parte 2 e agora eu fui encontrar a Parte 1 e o vídeo levou a aquele filme estrelado pelo Matthew Broderick e com o Rupert Everett, também no elenco, lançado pela nossa saudosa Disney. Aqui eu vou mostrar para vocês o disquinho, para todo mundo se lembrar que essa distribuidora aqui, infelizmente, saiu de cartaz do mercado de vídeo. A próxima comédia, também que eu me lembro da época do VHS, a capa era totalmente diferente, é Lua de Mel A3. Olha só, com o Nicolas Cage e a Sarah Jessica Parker, bem novinha aqui. E tem também o James Kahn, de E o Poderoso Chefão. E foi esse lançamento da Fox, em parceria com a MGM. Eles lançaram muita coisa do acervo da MGM em DVD. E esse é um deles e também recomendo bastante. como o Extras tem o trailer de cinema. O próximo filme é uma comédia, pessoal. É uma família bem diferente, que eu assisti pela primeira vez num streaming, digamos assim, não tradicional, não muito conhecido. Talvez não muito legal, assim, de se ver. Provavelmente daqui a algum tempo eu vou receber algum e-mail deles sobre a vista de direitos autorais, mas agora eu tenho o DVD original, qualquer coisa, né? A gente mostra o disco aqui, tem o código de barras, uma família bem diferente. O próximo, acho que segue a mesma linha, é um toque cor-de-rosa, lançado pela Columbia, com aquele carinha que fez o Guru do Sexo, que é uma comédia musical bem divertida. bem divertida. E eu também não conheço esse filme aqui, vamos assistir também aqui na coleção. O próximo, pessoal, é um suspense bem interessante. A capa promete uma mão que balança o berço, mas olha só que legal essa capa, bem, meio amarelada assim, né? Enquanto as crianças dormem. O título é meio perdido, porque em inglês seria The Sitter, seria como se fosse a babá, no caso. Mas esse título aqui, até interessante a historiezinha, não tem muito compromisso dramático, aquelas coisas assim. Diverte, enquanto as crianças dormem, afascar as bocas, é bem interessante. O próximo também, que eu não conheço, eu peguei para assistir os Magnatas. Não sei, tem aquela pegada de família, busca pé para o elenco? Não sei, vamos conferir em breve. E já coloque aqui embaixo nos comentários, quem conhece. Vocês podem ver que esses títulos aqui, alguns são mais comuns, outros são bem difíceis de encontrar. E todos, pessoal, todos saíram 10 reais cada um. O próximo aqui, é Corra que tem loucos por aí. é um filme de David Zucker. David Zucker, todo mundo sabe, ele foi responsável pelas paródias do Todo Mundo, da parte 3, no caso, Todo Mundo em Pânico, Corra que a Polícia Vem Aí. Ele fez também, Ghost também, ele produziu Ghost, ele, o irmão dele. E ele trouxe essa comédia aqui, que eu confio no humor deles, eu não conheço ainda, mas deve ser aquele tipo de filme Todo Mundo em Pânico da vida. Inclusive, tem Leslie Nielsen também, e Dennis Hopper no elenco. Deve ser interessante, coloque aqui embaixo. E aqui tem uma alusão ao Roger Moore, deve ser uma comédia, enfim, uma paródia de filmes hollywoodianos. E os últimos dois filmes são duas comédias lançadas pela Columbia. A primeira delas é essa aqui, que é a mais recente, que tem o James Franco, tem o Seth Rogen, todos os amigos aqui, que se reúnem, para fazer essas comédias, e essa é uma delas. É o fim, eu não tinha esse filme aqui na coleção, eu achei que eu tinha, mas eu conferi aqui no meu appzinho, não estava, então eu trouxe, daí o vídeo levou. E para os fãs da Jennifer Love Hill, mal posso esperar, que é uma comédia lá, bem dos anos 90, que tem uma trilha sonora, muito interessante também. eu descobri pelo trailer do filme A Mão Assassina, vi um trailer desse filme também, e eu resolvi pegar para alugar. Tem o Seth Green também, enfim, um elenco jovem bem interessante, tem aquela batida dos anos 2000 também, já é uma indicação aqui do canal, para os fãs de Jennifer Love Hill, para os fãs de comédia também. E em breve vou ter mais uma parte desse vídeo, que eu tenho mais lotes para mostrar, daí o vídeo levou. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita, e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outra parte estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá!